Então, vim passear na Feira da Bela Tchau, Feira da Bela Tchau, uma feira autogestionária de artistas, produtores, culturais, artesanatos e olha que eu encontro aqui, eu vim com essa camiseta porque eu estou no dia da camiseta, porque a defesa da água pública tem a ver com a defesa de uma sociedade sustentável, de um mundo sustentável, ambientalmente, protetor e solidário como é essa Feira da Bela Tchau. Então, gente, agreguem essa luta com força. Prefeito, não abrimos mão do nosso Departamento Municipal de Água e Esgotos, não abrimos mãos da água pública, da tarifa módica, do tratamento, separação e tratamento de esgotos de um Guaíba saneado, que é isso que o DEMAI representa e a gente está nessa luta estratégica.